Que bom que você chegou até aqui, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Você não está aqui em vão e nem por acaso. Quero que você crie isso no teu coração. Você não chegou aqui em vão e não chegou aqui por acaso. Deus tem algo para a tua vida nesse dia. E Deus já tinha marcado esse dia. Quero falar pra você. Nunca acontece as coisas por acaso. Deus já marcou. E nessa lista tinha o teu nome. Por isso que você está aqui. Fica com o teu coração aberto. Fica com o teu coração aí atento. Teus olhos atentos. Teus ouvidos atentos. Que Deus vai falar forte com você. Deus mandava dizer essa palavra para você. A justiça divina chegou na terra. E chegou no teu endereço. E chegou no teu nome. E chegou na tua história. E chegou na tua vida sentimental. E chegou na tua vida espiritual. E chegou aí na tua vida financeira. Chegou no teu ministério. E quando a justiça do céu. Quando a justiça divina chega na terra. Ao favor dos filhos de Deus. As coisas mudam para sempre. As coisas mudam de lugar. As coisas não continuam mais como estava. Porque quando Deus chega na história de alguém. Quando Deus escuta o clamor de alguém. Quando Deus escuta o pedido do coração de alguém. Aqui na terra. Ele envia socorro para a terra. E é socorro sobrenatural. Não tem como dar errado. Não tem como falhar. Porque é sobrenatural. As coisas da terra são naturais. Então elas dão errado. Elas param no meio do caminho. Elas decepcionam. Mas quando vem o socorro do céu. Quando vem o socorro de Deus. Quando a justiça divina chega na nossa história. Ninguém pode pedir não. Quero te falar algo. Deus está te visitando este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus está te visitando. Está te visitando este lugar que muitas vezes parece que está preso faz tempo. Nesta dívida que parece que te prendeu aí faz tempo. Nesta rejeição que parece que te prendeu aí faz tempo. Oh, aleluias. Nesta prisão aí de dívidas que parece que você fala. Não consigo sair dessa enfermidade. Parece que você fala que estou aqui preso faz tempo. Mas Deus fala, filho. Lá do céu. Eu escutei um clamor. Eu escutei um grito. Eu escutei um gemido. Eu escutei um perdido. Eu olhei para a terra. Ai, eu vi você na terra. Talvez você faça tão pequenininho. Será que chegou até o céu? Sou tão falho. Será que chegou até o céu? Muitas vezes tenho sido ingrato para Deus. Será que chegou no céu? Deus fala, saiu daqui da alma. Por isso que chegou. Saiu daqui da alma. Aquele sonho. Aquele projeto. Aquele sonho daqui da alma. Eu mandava dizer para você a justiça divina chegou na terra. E você fará uma grande mudança na tua vida. Você vai começar uma grande bênção na tua vida. Deus fala assim para você. Filho. Filha, levanta tua cabeça. Porque a justiça divina chegou na terra. E chegou na tua história. E chegou na tua vida. Você vai começar uma grande bênção na tua vida. Do lugar de humilhação você está saindo. Do lugar de dia você está saindo. Do lugar de rejeição você está saindo. Do lugar de enfermidade você está saindo. Porque eu te ouvi neste lugar. Oh, aleluia. Deus fala, eu te ouvi, filho. Eu te ouvi, filha. Não vai ficar mais de jeito que está, não. Levanta tua cabeça. Deus visita essa casa. Deus visita esse país. Deus visita essa história. Deus visita esse hospital. Deus visita essa enfermidade. Seja onde for, do alto a cabeça. Os pratos, vai lá na raiz. A palavra de Deus fala que Deus ouviu o clamor de um povo. Que está muito tempo passando por um momento ali de injustiça, de sofrimento. Estavam ali escravos no Egito. E faraó estava agindo sem piedade. E doeu tanto neles, que a Bíblia fala que eles clamaram. Mas clamaram com a alma. Lá no céu. Deus ouviu na terra. E a Bíblia fala que Deus escutou e Deus não deixou ficar do jeito que estava. Deus procurou Moisés. E falou para Moisés. Moisés, eu vou colocar autoridade nas tuas mãos. Eu vou te dar sinais. Você vai entrar naquela terra. Oh, aluias. Você vai tirar um povo lá que se chama pelo meu nome. Sabe por que a palavra de Deus fala assim? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Clamaram a mim. Sabe o que significa? Significa que você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E aquele povo clamou. E Deus falou para Moisés. Moisés, eu ouvi o choro de cada um. Eu ouvi o grito de cada um. Hoje, Deus fala assim para você. Eu já enviei Jesus. Eu já enviei Jesus para levar sobre a cruz tudo o que você está passando. E eu escutei o teu clamor. Eu escutei. A palavra de Deus fala que Moisés obedeceu a Deus. E foi onde estava um povo sofrendo. Sem sonhos, sem projetos, sem esperança. Parece que estava tudo perdido. Deus me mostra alguém que está vivendo um momento que parece que não tem mais sonho. Não tem mais projeto. E você até pensou em tirar a tua vida. Mas em nome de Jesus, não, não. Levanta a tua cabeça. Deus tem sonho para você. Não faça isso, não. Não fique aí preso dentro desse quarto, deprimido. Não saia daí em nome de Jesus. Saia daí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo. Olhe para o céu. Você tem paz. Tem Deus. Não está perdido. Não se desespere. Não entre em desespero. Hoje, eu falo para você. Eu te ouvi, filho. Eu te ouvi, filha. A palavra de Deus fala aqui. Moisés chegou lá e falou para o povo. Eu vim tirar vocês daqui. Deus vai tirar vocês daqui. Deus falou para mim vir aqui tirar vocês. Vocês vão sair daqui. Deus falou que vai levar vocês para uma terra. Uma terra que manda leite e mel. Sabe o que significa isso? Uma terra que não vai ter mais essa humilhação. Uma terra que não vai ter mais essa situação. Uma terra que não vai ter. Deus está falando para você, filho. Esse tempo aí. Estou te arrancando. Estou te levando para uma terra. A terra quer dizer uma nova história. Um recomeço. A justiça do céu chega na nossa vida. E nós começamos uma nova história. E Moisés tirou-lhes dali. A palavra de Deus fala aqui. O farol tentou impedir, mas não impediu. Deus fez ele liberar o povo. E ele falou para Moisés. Leva o povo. Leva eles para a terra para adorar a Deus. Leva ele com você. Leva todos eles. Não deixa nada aqui. Porque Deus faz isso. O que te segura este lugar. Deus vai fazer te liberar. O que te segura aí nessa enfermidade. Deus vai fazer sair da tua história. O que te segura aí nessa infelicidade. O que te segura essa situação. O que segura o teu sonho. Deus vai fazer sair da tua história. Vai fazer liberar. Para que você possa viver o que ele planejou para você. Você crê. Eu quero ler e vou orar para você. Eu sinto a presença de Deus. Sinto Deus aqui neste lugar. Você está sentindo Deus aqui? Quais os comentários? Estou sentindo Deus aqui neste lugar. Vamos ler Êxodo 3 a partir do 8. Portanto, desci para livrar-os da mão dos egípcios. E para fazer subir daquela terra. Uma terra boa e larga. Uma terra que emana leite e mel. Deus tem essas coisas. Deus faz. Faz isso em tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Pai amado. Hoje nós estamos, meu Pai, crendo. A terra de enfermidade não é nossa. A terra de dívida não é nossa. A terra de desprezo não é nossa. A terra que é nossa. Mana, leite e mel. Tem saúde. Tem sim. Tem salvação. Tem restauração. E é para você essa terra. Deus fala assim para você. Levanta a tua cabeça. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua casa em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tudo que você está apresentando diante de Deus agora em nome de Jesus. Você vai contar o teu testemunho. Levanta a tua cabeça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta a sinistração e a opção todas. Compartilhe esse vídeo com alguém que lhe está terminando aqui. O vídeo compartilhe. Ajuda a levar essa palavra mais longe. Deus abençoe.